Daqui a pouco, então, a gente tá indo pro dia do noivo, né? A gente vai participar com carros. E eu vou ter que cortar meu cabelo, meu cabelo tá numa situação feia. E olha, uma coisa engraçada. Nasceu o primeiro fio de cabelo branco. Nasceu não, né? Se revelou. Ô meu Deus. Ó, gente, hoje é hoje. Marcaram lá no dia do noivo pra eu chegar 4h20, 4h25. Eu tô aqui esperando. Tô aqui esperando o Uber na rua. Ai, ai. Eu tô pra te falar que eu não entrei, mano. O quê? Da entrada até ela não sai a uma eternidade. Você tá duro. Parabora, parabora, parabora. Every time she closed her eyes. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu tenho a dizer é que eu estou um pouco nervoso Como você está? Nervoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E uma das partes mais importantes e mais emocionantes de toda a cerimônia Foi quando a prima da noiva entrou com uma foto relembrando a avó da noiva Que morreu recentemente, né? E com certeza ela foi muito lembrada nessa cerimônia Foi uma cerimônia muito linda E numa das igrejas mais bonitas de toda Nova Lima A mais bonita na minha opinião A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did Yeah, with every broken bone, I swear I lived Hope that you'd spend your days, but they all light up And when that sun goes down, hope you raise your cup Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain But until my moment comes, I'll say I, I did it all I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did Yeah, with every broken bone, I swear I lived With every broken bone I swear I lived With every broken bone I swear I I, I did it all I, I did it all I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did With every broken bone Voltando pra casa Que noite maravilhosa, né? Que que vocês acharam? Dançamos muito Dançamos muito Dançamos muito Foi muito divertido Mas dançamos mais dançamos Comigo bastante E agora o nosso único pedido É que o carro esteja no lugar Que a gente colocou ele Porque senão Lorena vai receber 70 mil reais do seguro Aí a gente comprou um apartamento Apartamento de 70 mil, né? Da de entrada Da de entrada Da de entrada Da de entrada Onde que a gente deixou o carro Não tinha lugar nenhum antes Mas glória a Deus O carro tá ali, gente Ó, tô no meio da rua Tá, meu Deus? Gente, olha a situação do carro Em vez de entrar reto ali A gente entrou na diagonal Ficou horrível E quase que pegou nesse pau aqui Mas graças a Deus Vamos embora